Olá pessoal, hoje nós vamos arrumar esse motor que na última acampamento que eu fiz aí, vou até deixar no card aqui do acampamento que nós fizemos no Rio com os amigos, esse motor caiu dentro da água ele molhou todo aqui e não pegou né, já no final do, ainda bem que nós estávamos vindo para casa né e ele caiu na água, a gente vai fazer a manutenção dele aqui, vamos abrir aqui o carburador, vamos dar algumas dicas que a gente já conhece para aquelas pessoas que também, se um dia passar por isso, é vir consertar né, vir arrumar e e também sair do aperreio né, que as vezes a gente está longe de casa e acontece uma coisa dessa e a gente não saber o que fazer, fica ruim né, então acompanha o vídeo aí, a gente vai fazer a manutenção dele aqui vamos ver o que a gente possa fazer para ele voltar a funcionar aí ele caiu na água né, a gente vai ver que ele não está ligando, ó, a gente puxa, ó incorreto é não fazer isso, é o seguinte, quando acontecer isso, não fique forçando seu motor que entra água né, primeira coisa é só tirar a gasolina e o óleo para poder colocar, para ver se tem água na gasolina, ver se tem água no óleo aí se tiver água na gasolina, tem como tirar, mas é complicado mas tem, aqui ó o óleo, aí isso aí, tem que colocar um novo, tem que andar com reserva né então vamos tirar aqui a gasolina, vamos abrir aqui, já está aberto vamos tirar aqui a gasolina ele caiu na água, mas foi ligeiro ele caiu, mas rapidamente eu levantei ele agora não sei se entrou água aqui na gasolina ou no óleo né mas em fim das duas, a gente vai fazer logo os procedimentos ver se tem água na gasolina ou no ou no óleo não está pegando né fecha a gasolina para não derramar, que a gente vai tirar aqui a mangueira e vamos tirar a gasolina, mas vamos fechando agora aqui ó, fechou fechou ela fechada aí aí a gente vai tirar aqui o filtro dá uma olhada se o filtro tem água ele já secou, mas ele tinha né, caiu, mas de onde para hoje já secou aqui a peça, coloca aqui em cima é o filtro e aqui vamos tirar essa peça tiramos a peça aqui está o radiador vamos tirar, vamos puxar ele um pouquinho aqui vamos tirar agora aqui a presilha aqui da mangueira da gasolina essa hora aqui ó, tem que estar fechado para não derramar, mas a hora que a gente puxar a mangueira aqui vai cair a gasolina aí vamos puxar a presilha aqui para cima vamos puxar aqui ó, a mangueira a mangueira furou aqui vamos tirar a gasolina agora vamos tirar o óleo para saber se tem água no óleo né, porque pode ter entrado a água o trouxeamento principal, tirar a gasolina, tirar o óleo para ver né, se tem água no óleo a gente vai tirar o óleo aqui vamos ver o cartão dele aqui ó vou colocar a vasilha aqui embaixo para ver se tem água no óleo por isso que é bom andar com reserva andar com reserva na nas viagens que a gente vai né eu tive sorte porque chegando no porto lá para tirar o motor e ele caiu na água mas se eu estivesse se eu estivesse longe é bom ter um um óleo reserva um óleo reserva a gasolina a gasolina tem né que a gente leva a gasolina mas um óleo reserva é bom tem que ter também olha aí ó tá quase acabando aqui o óleo vamos abrir um pouco aqui ó lembrando aqui é só para caso caso necessidade não tem como você tem como você sair e levar o seu motor a um profissional o correto é você levar o profissional viu isso aqui é só para de qualquer forma sair daquele local ali não pode ficar ali ir embora é eu que estou fazendo aqui mas o certo mesmo o correto é você parar pegar o seu motor e levar o profissional ele que entende né tiramos o óleo todo caso de urgência né filho caso de urgência aqui ó pode se ver que tem umas bolinhas pequenininhas daqui deve ser água e o óleo então um lugar está mais escuro outro mais assim cinza ó ali é água entendeu beleza agora vamos fazer a troca desse óleo aqui e vamos ver se funciona já tiramos a gasolina já tiramos o óleo vamos tirar aqui também um carburador vamos colocar o óleozinho dele aqui ó faz quatro tempos o óleo ele aqui não é fazendo fazendo propaganda propaganda não mas o óleo aqui é bom bom é só é só vai é só é só que vão é só mesmo não men não 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 a última vez que não estava pegando isso eu levei para o rapaz da cidade que ele arruma e ele pediu 30 reais só para fazer esse serviço aqui vou mostrar para vocês e talvez o motor de vocês fica muito tempo parado sem funcionar aí a gasolina ela ela criou tipo uma massa num filtro que tem aqui no carburador aí essa peça aqui ó de limpar fogão aliás entrar no fogão onde sai o fogo ali ó às vezes limpa ela e ela funciona igualmente ele aqui aí o que eu fiz aliás ele fez ele abriu aqui vai cair um pouco de gasolina se tiver caindo gasolina é bom porque está descendo gasolina aqui para o carburador né você tira e com esse ferrozinho aqui tem um buraquinho bem minúsculo nessa parte aqui ó aqui você vai colocar aqui ó ó e vai ó limpar só isso aqui só isso aqui ele ganhou 30 reais meu só isso que ele fez pegou pegou limpou aqui ó e colocou a tampinha de volta eu perguntei quanto vale 30 reais vou reclamar não eu não sabia eu não conhecia ele passou o conhecimento para mim né então já já limpamos aqui vamos fechar e vamos ver se vai pegar vamos dar partida olha aqui tá ligado vamos tentar aqui uma gasolina agora vamos colocar a gasolina para ver se vai funcionar né já fizemos todos os procedimentos agora vamos colocar uma gasolina aqui nova para ver se pega viu colocamos saiu o filtro aqui do motor colocou para não cair sujeira vamos ver se pega agora lembrando que antes de você botou cal na água não pegou melhor para levar um profissional para fazer a limpeza mas se você tiver no mato estiver no lugar longe fazendo esses procedimento aqui provavelmente dá para você chegar em casa e levar o motor profissional né agora vamos testar ver se ele vai pegar e aí e aí Tá vendo aí, meus amigos, como pegou, como pegou, agora, chegou em casa, pega o seu motor, leva para uma assistência, um profissional para avaliar, né? Porque nós tiramos o óleo aqui, colocamos óleo, nós tiramos a gasolina e colocamos gasolina novamente, mas só que o profissional, ele sabe como fazer a limpeza geral dele, né? Então, isso aqui é só para casa de sistema na cidade, não tem como voltar para casa. E aí está, meus amigos, o motorzinho branco, 7.0, muito bom esse motor, viu? Nós sobe as correntezas aí do rio e ele dá conta. Aí, chegamos ao fim do vídeo, aí você deixa o seu like, compartilha, tamo junto. Pode fazer suas perguntas, seus comentários, beleza? Fui! 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 Obrigado.